A CIDADE NO BRASIL Os que em Ti se foram e os que hão de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre Quem foi perdoado e redimido foi Cante ao Cordeiro uma canção Aquele que é livre E leva o Seu nome Cante ao Cordeiro uma canção Cantaremos para sempre Amém E os anjos clamam Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O Teu povo O Teu povo O Teu povo O Teu povo Santo Senhor, rei dos reis Santo Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos E poderes Teu nome É sobre todos Teu nome Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos Os donos E domínios Governos e poderes Teu nome É sobre todos E os anjos Clam Santo Toda Criação Santo Exaltado És Santo 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 Para sempre O Teu povo Canto Santo Senhor Rei dos Reis Santo Tu Tu sempre serás Santo 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 Para sempre Tu sempre serás Santo 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 Para sempre Santo Santo Para sempre Amor Teu